Minha mãe suspirou e disse, minha filha, eu preciso te contar uma história e você precisa ficar calada e ouvir até o final. O que você vai ouvir vai ser difícil, mas por favor, tente entender e saiba que eu lhe digo a verdade. Aceitei e ela começou. Essa história aconteceu anos atrás, quando eu era uma moça jovem, bonita e ingênua. Eu morava em outra cidade, longe daqui, um pouco mais perto da capital. Era tão pequena quanto essa, só que por ser mais perto da capital, tinham mais pessoas que iam e vinham parando para descansar entre uma viagem e outra. Nessa cidade, tinha um rapaz que cresceu comigo de nome Otávio. Ele era um homem muito bom, trabalhador e honesto. Gostava muito de mim, queria se casar, mas eu nunca dei nenhuma chance a ele. Nunca tinha lhe visto dessa forma. Para mim, ele era um amigo, muito querido. Alguém com quem eu me sentia bem e que eu conhecia a vida inteira, mas nada além disso. Um dia, apareceu alguém na cidade. Ele veio de mudança. Ele era sozinho, bonito, forte e muito gentil. Ele se mudou para uma casa que não tinha muitos vizinhos, na parte mais afastada da cidade. Eu havia ouvido falar dele, mas não achei que fosse nada demais. Só que o interessante era que sempre que eu saía de casa, acabávamos nos encontrando. Mesmo que eu tentasse evitar ao máximo esses encontros, evitasse qualquer lugar em que eu achasse que ele poderia estar, ainda assim, eu sempre o encontrava. A verdade é que eu tinha me apaixonado por ele desde a primeira vez em que o vi. E um dia, paramos para conversar. Eu o achei diferente dos outros homens. Comigo, ele era muito gentil e carinhoso. Ele me respeitava e me tratava de igual para igual. E apenas isso o tornou diferente de todos os outros. Logo começamos a namorar. Nos encontrávamos em segredo sempre que podíamos, porque minha mãe, por algum motivo que eu não conseguia entender, não gostava dele e não queria nos ver juntos. Ela tentava de todas as formas nos afastar. Mas eu a ignorei e fiquei com ele mesmo assim. Ele parecia muito apaixonado, me tratava como uma rainha. Nem mesmo em um só momento duvidei de seus sentimentos ou suas intenções. Pelo contrário, ele parecia cada vez mais comprometido. Até que um dia, eu descobri que estava grávida. Fiquei em pânico com isso. Eu não sabia o que fazer. Agora realmente nós precisávamos nos casar. Uma moça solteira não poderia nunca parecer grávida assim. Nessa época, as coisas eram bem diferentes de hoje em dia. Quando contei, ele pareceu ter ficado muito empolgado. Estava radiante. Sorriu, chorou, me abraçou e disse que nos casaríamos, que sempre quis ser pai. Disse que me amava e que não me abandonaria nunca. Combinamos de nos encontrarmos na minha casa à noite para falarmos com meus pais. Voltei para casa e esperei. Passei o resto do dia preocupada e ansiosa. Quando chegou a noite, próximo da hora em que havíamos combinado, minha ansiedade piorou. Esperei, esperei, mas ele não chegava. Não sabia o que poderia ter acontecido. Eu não podia acreditar que ele teria me deixado assim. Quando já estava tarde demais para ele aparecer, aí eu perdi as esperanças. Fui para o meu quarto e chorei até dormir. Logo depois, acordei no meio da madrugada com um barulho estranho. Naquela cidade não era comum aparecer em animais muito menos de grande porte e era exatamente isso que parecia um animal grande rondando a casa. Me levantei e fui procurar meus pais. Eles estavam na sala, calados, olhando-os pela janela entreaberta para alguma coisa que estava lá fora. Eu me aproximei e aquela foi a primeira vez que eu vi aquilo. Era aquela fera que você viu na noite do seu aniversário, a mesma besta de olhos amarelos. Aquela criatura ficou cercando a nossa casa, mas estranhamente, ela não atacou, não avançou, só ficou lá, vigiando, rondando. Eu não sabia se ela queria entrar e por algum motivo não conseguia, ou se sua intenção nunca foi a de invadir, e sim a de impedir que alguém o fizesse. Ela foi embora um pouco antes do amanhecer. Na manhã seguinte, bem cedo, eu saí de casa sem avisar meus pais e fui procurar meu namorado, para saber o que tinha acontecido e por que ele não havia aparecido para falar com meu pai. Quando cheguei na casa dele, tudo havia sumido, todas as coisas dele que haviam desaparecido e ele não estava em lugar nenhum. Eu só vi um bilhete para mim que dizia, Por favor, me desculpe, eu não posso ficar com você, para o seu bem e o da criança. Felipe Eu fiquei desesperada. Voltei para casa correndo e contei para os meus pais o que tinha acontecido. Eles ficaram furiosos. Foi quando minha mãe me disse que aquele bicho que tinha aparecido era ele, era o Felipe. Primeiro eu achei que ela estava ficando louca, mas aí ela explicou que sempre achou ele muito estranho. Principalmente aquele cheiro dele. Era um cheiro de enxofre, que aquilo era coisa do demônio e só aquilo explicaria toda aquela história. Depois disso eu fiquei dias no quarto sem saber o que fazer. Eu não queria comer, não conseguia dormir, não queria sair de casa e nem falar com ninguém. O único que eu ainda aceitava receber era o meu melhor amigo, ingotável. E ficou muito preocupado comigo. Ele perguntou várias vezes o que havia acontecido. Ele era um dos poucos que sabia do meu relacionamento com Felipe. E quando notou sua ausência e a minha súbita depressão, quis saber o que aconteceu. A princípio eu não lhe disse nada. Não queria falar sobre eu pensar sobre isso. Mas acabei cedendo. Eu confiava muito nele. Então lhe contei toda a história. Ele ficou muito triste por mim. Não disse muita coisa e logo saiu. Eu achei que ele havia ficado decepcionado comigo e que iria me abandonar como Felipe havia feito. A essa altura já nem me importava mais. Só que ele fez exatamente o contrário. Assim que ele saiu do meu quarto, foi falar com meu pai e me pediu em casamento. Ele me amava demais para me ver numa situação difícil assim e não fazer nada. Ele queria se casar rapidamente para que ninguém pudesse saber que o filho que eu carregava não era dele. E foi assim. Nos casamos o mais cedo possível e ele criou o meu bebê e mais as outras filhas que tivemos com todo o amor e carinho que pôde. Vivemos bem. Até ele falecer alguns meses depois da nossa filha mais nova nascer. Apesar de nunca ter conseguido amá-lo de forma como ele merecia, eu o respeitava muito e senti profundamente a sua perda. Ela continuou contando a história. Depois que me casei, saí da minha cidade e viemos morar aqui, onde ninguém nos conhecia e não contestaria a paternidade de Otávio. Mas depois daquela noite, eu passei a pesquisar tudo o que eu podia sobre o lobisomens. Aquela experiência me marcou profundamente. E se minha mãe realmente estivesse certa? Eu não poderia arriscar. Minha filha teria o mesmo sangue de uma fera. Contudo, sempre tentei não demonstrar a vocês, para que vocês não percebessem nada. Anos se passaram e eu quase tinha esquecido de tudo isso. Contudo, algo em mim me dizia que eu deveria tomar cuidado, pois alguma coisa ainda ia acontecer. Por isso também, eu nunca aceitei me mudar daqui e ir embora com seus tios. Seria muito perigoso para todos nós vivermos tão expostas. Eu não sabia o porquê, eu só tinha essa intuição. Quando aqueles ataques começaram, eu logo soube o que era. Qual era o bicho que estava correndo. Fiquei com medo e me preparei para o pior. Por mais que eu nunca tenha conseguido esquecer Felipe, eu precisava proteger minhas filhas. Por isso que eu tentava a todo custo te fazer parar de procurar por essas histórias de bicho. Mas depois desse último ataque, eu não tive escolha. Conhecia Felipe o suficiente para saber onde procurar. Quando saí hoje, foi isso que eu fui fazer. Eu não tinha certeza se realmente era ele, mas eu estava desconfiada que era sim. Quando aquela criatura veio e ficou na frente da nossa casa, eu soube imediatamente que aquela era a mesma criatura que eu havia visto anos atrás. Nunca poderia me esquecer daqueles olhos. Demorou um pouco para encontrar o lugar na mata onde ele se escondia, mas acabei achando. Primeiro eu quis saber o porquê de ele ter ido embora tão de repente quando soube que eu estava grávida. Ele disse que foi embora porque naquela mesma tarde, a família dele eu estava procurando, rondando a cidade. E se soubessem de mim ou do bebê, poderiam ter me matado para manter o segredo da família. Ele foi me ver na casa de meu pai para me ver pela última vez antes de desaparecer. E sobre os ataques? Acontece que os primeiros ataques que aconteceram realmente era ele. Ele estava procurando por nós. E todas as vezes em que atacou pessoas na cidade, foi porque eles o viram ou o atacaram de alguma forma. Acontece que o Jorge, filho do dono do bar, depois de ter visto Felipe na forma de fera, ficou chocado e não conseguiu se mexer. Mas quando a criatura se levantou para passar por ele e ir embora, Jorge puxou uma peixeira que ele havia escondido nas roupas e atacou a criatura. Eles brigaram e Jorge saiu muito ferido. Mas Felipe não gosta de matar ninguém e foi embora antes que isso acontecesse. Por isso, até hoje, Jorge, apesar de muito ferido, ainda está vivo. Nessa hora, o homem sentado à minha frente, que eu achava que fosse Felipe, levantou a camisa que estava usando e mostrou o corpo todo cheio de cicatrizes. Aqueles eram ferimentos grandes causados por uma faca. Agora, quanto a dona Rosa, ela teve a infeliz sorte de encontrar a criatura durante o período da quaresma. Normalmente, Felipe mantém o controle quando está transformado. Mas as coisas mudam durante esse período. E, além de tudo, ela tentou atirar nele. A bala pegou de raspão, mas a fera se sentiu ameaçada. E, por isso, dona Rosa morreu. Minha filha, eu estou contando tudo isso a você porque existem coisas importantes que você precisa saber. Eu estava atônita, completamente assustada. Eu não sabia o que pensar. Não estava entendendo mais nada. O que mais ela teria para me dizer? Filha, você notou que o ataque que teve ontem foi muito mais violento do que normalmente vinha acontecendo? Fiz que sim com a cabeça. E ela continuou. Bom, isso é porque a criatura que atacou a cidade ontem não foi a mesma que estava rondando a região. E sim, outra. Uma mais nova, sem experiência e sem consciência do que estava fazendo. Olhei para minha mãe como que esperando por uma bomba que ela iria lançar. Comecei a suar. E então ela falou. Filha, a criatura que atacou a cidade ontem era você. Você não é filha de Otávio. Você é filha de Felipe. E, ao que parece, você erdoa a maldição de seu pai. Eu estava em choque. Foi nesse momento em que eu lembrei do sonho que tive na noite em que estava com febre, alucinando no quarto. Eu sonhei que estava correndo na mata, livre como nunca estive. Só me lembro de ir até a cidade. Depois disso, tudo ficou turvo. Será que aquilo não era um sonho? Não, eu não podia acreditar naquilo. Nesse momento, foi Felipe quem começou a falar. Você nunca me conheceu como seu pai. Mas saiba que eu não deixei você e sua mãe porque eu quis. Fiz por medo de colocá-las em perigo. Mas agora, minha filha, você precisa de mim. Depois que nossa espécie completa 13 anos, começam as transformações. E elas vão ficar mais dolorosas com o tempo. Principalmente, se você não aprender a se controlar. Não pode mais ficar aqui. Vai colocar as suas irmãs e a sua mãe em perigo. A partir de agora, você precisa vir comigo. Boa noite. E então, pessoal? Será que ela vai aceitar ir com o pai? E aprender a controlar a fera? Aguardem o próximo vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia. E aí A todos, o nosso muito obrigado.